Hoje é dia então de inauguração da sede dos Canos Fomegantes. Você vai junto comigo e junto com ela, viu Vita? Olha como ficou a viúva negra bonita com as faixas, as bandas brancas no pneu. O problema é que suja muito, né? Tem que ficar limpando isso direto. E eu como sou um cara que não limpa muito a moto, vai ser isso aí mesmo. Então tá, vamos junto aí e vamos para o Canos Fomegantes, beleza? Valeu, vamos acompanhar esse evento aí. Bora, moto diário no evento. Valeu. Bom galera, então passei uma tarde legal ali com o pessoal que conheci no posto ali, cara. Foi muito massa, viu? Vem que motociclista não tem idade. Já vi com a galera uma geração à frente a minha, mas estão unidos aí pelo motociclismo. Saindo, fazendo encontros. É, obviamente a galera tem um pico diferente, né? Melhor do que o nosso. São muito mais autoastral, muito mais dentro da vibe positiva do motociclismo. E o melhor, os caras têm experiência, né, cara? Muito bom conhecer essa galera aí. Muito bom mesmo. E conhecer essa moto da Honda, né, porque eu não andei na moto, porque eu fico com vergonha de pedir para andar. Queria fazer um test drive ali no 94, quatro cilindros, quem vê. Mas é isso aí, vamos lá para o conversar do Canos agora, sem mais delongas. Valeu. Novamente, estamos aqui. Eu, o presidente Canos Fulmergantes e o senhor Torres. Hoje é a inauguração da nossa sede nova, ficou toda renovada, o lugar lindo demais, o lugar está muito foda. E dia 8 de fevereiro é o dia. Se você tem a comunhão do seu filho, casamento da sua namorada ou qualquer outra coisa para esse dia, para esse dia, cancela, velho. O negócio é vir aqui no Canos Fulmergantes. Eu concordo com isso daí, tá? Agora a gente vai dar as palavras ao nosso presidente do clube hoje. Presidente, é com você. Então, todo mundo convidado, a entrada é gratuita, é só chegar e curtir, cerveja gelada, um rock bacana, galera, gente boa. Dia 8 de fevereiro, todo mundo convidado para vir para cá e curtir a festa com a gente. É isso aí, gurizada. E o seguinte, então, vamos curtir a festa aqui um pouco, hein? E o seguinte, então, vamos lá.